Lançamento dos vagões GHS da MRS e da RFFS. Vamos adicionar aqui na rota os vagões GHS da MRS e seus três estados de pintura, I1, I2 e I3. Tem até um vagão que ainda parece a antiga pintura da RFFS. Vamos ao carregamento dos vagões. Eles já vêm com cargas próprias no slot de carga deles, facilitando para você carregar e simular. As cargas têm nomes com inicial TFC. Agora vamos carregar esse vagão lindo na pintura E0 e FFS. Agora vamos adicionar os vagões GHS da RFFS. Também com seus estados de pintura, I1 e I2 e I3. Eles têm o mesmo sistema de carregamento dos GHS da MRS. Vamos montar trens para simular. Vai locomotiva da RFFS da bitola métrica mesmo que se dane caisse, caisse, caisse. Hora do teste drive. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.